Vamos de mais informação ao vivo, o Tribunal do Júri da comarca de Tubarão, em sessão ontem, condenou um homem de 23 anos pela tentativa de homicídio por motivo fútil contra um idoso. O crime aconteceu em abril de 2021. Quem vai trazer as informações é o Vinícius Siglitz. Vinícius, boa noite pra você. Boa noite, Luan. Prazer em falar contigo. Prazer em falar com quem está ligado com a Cidade Alerta Santa Catarina. Bom, atualizando as informações também sobre esse julgamento que aconteceu aqui no sul do estado, né? Segundo essa denúncia, durante a madrugada, após interferir numa discussão, o denunciado pulou o muro da sua residência e desferiu uma coronhada na testa contra esse idoso. Ele aproveitou do fato que essa vítima, esse idoso, estava no chão e também desorientado e acabou logo após golpeando a cabeça desse idoso com um banco de madeira que havia nesse local. Os diversos golpes provocaram, então, traumatismo carneano, traumatismo carneano encefálico neste homem, mas o crime não se consumou porque a vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada posteriormente ao hospital da cidade. O conselho de sentença deste caso, que é presidido pelo juiz Guilherme Matei Borsoi, ele reconheceu que o réu praticou a tentativa de homicídio por motivo fútil, então ele foi condenado a uma pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. Ele ainda teve negado o direito de recorrer em liberdade. Lembrando que essa decisão ainda cabe recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Luan.